Fiz uma festa lá em casa, chamei três minas da quebrada E elas foram lá pra casa, beberam até de madrugada Tinha muita ceva gelada, whisky e chandon Pra minhas convidadas E elas ficaram todas, ficaram todas chapadas Fiz uma festa lá em casa, chamei três minas da quebrada E elas foram lá pra casa, beberam até de madrugada Tinha muita ceva gelada, whisky e chandon Pra minhas convidadas E elas ficaram todas, ficaram todas chapadas E tava um calor na nossa quebrada Resolveram pular na piscina peladas E tava um calor na nossa quebrada Resolveram pular na piscina peladas E quando eu vi aquela cena Eu não aguentei E tirei a minha roupa E pulei no meio das três E as minas muito loucas Já vieram me beijando Na minha boca E as minas já muito loucas Vieram me beijando Me beijando Na minha boca Ai que festa louca Ai que festa linda Foi só beijo na boca E tapinha nas meninas E a noite passou E o dia clareou E quando eu me dei por conta Tava com três mina fazendo amor E a noite passou E o dia clareou E quando eu me dei por conta Tava com três mina fazendo amor Ai que festa louca Ai que festa linda Foi só beijo na boca E tapinha nas meninas Ai que festa louca Ai que festa linda Foi só beijo na boca E tapinha nas meninas E tchau E tchau E tchau E tchau Ah, ah, ah